Marina Rui Barbosa é flagrada, chorando por fãs. O que aconteceu com a atriz? Então, olha, a gente vai mostrar aqui o seguinte. Ela cai no choro e faz um desabafo com os fãs, dizendo o seguinte. Não sei porque tem tanta gente que impita comigo. Como é que é? Ela fala, como é que é? É o gentinho dela falar que ela tem a linha preta. Não, 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 não. Ela fala igual o Cebolinha. Como é que é que ela fala? Bonitinha, ela bonitinha, ela falando. É, como é que ela fala? Não sei porque tem tanta gente que impita comigo. Não morde a língua, não, hein? Não morde a língua, não. Aí, olha só, ela foi surpreendida por fãs com presentes e um bolo pelo aniversário dela. Lá na porta do trabalho dela. Uma coisa linda. E aí ela fala, ai, gente, não sei porque tem tanta gente que implica comigo. Olha só a Marina Rui Barbosa chorando ali para os fãs. Você é perfeita, como a Júlia falou. Você nasceu perfeita, é isso. Você é a única. Você era a vilhão, a Marina. E agora a gente tem que crescer, crescer, te abraçar mais. Mas sim, sim. Sim, mas você é perfeita, não liga. Podem falar, pode falar mais de mim, você não continua em primeiro lugar. Linda, entendeu? E é isso, linda. Não liga mesmo, não. Você, sendo 99,9% perfeita, sempre vai ter gente falando de 1%. Exato. Você é inspirador. É sobre você e não ligar pelo que os outros falam. Faça o que você goste, ponto. Os que falam mal não precisam. A gente tá aqui pra falar bem, e é isso aí. E outras, sempre vão falar mal, nunca vão falar bem. Podemos tirar uma foto sua? Pode chorar. E eu, emocional, mas entregá-los. Entregaram, entregaram tudo, mas um pouco. Quem tem coragem de falar dessa menina? Explica uma coisa, ela fez algum preenchimento labial. Ela fez, tá com um belo bocão. Assista! Sério? Ficou bom, mas ela fez. Ela fez. O quê? Agora é o seguinte, ficou bom, a boca dela ficou boa. A boca da Marina ficou boa, ela fez. Preenchimento, ficou bom. Mais isso. Tem gente que fica com bico de pato. Ela ficou bem, ficou bonita. Como é que é um bico de pato? Bosta aí, vai. Fecha a anela, babosa. Não, não fecha. Fecha a anela, babosa de longe. Veja lá, faz. Olha que bico de pato. Bom, agora é o seguinte. Eu sei o que as pessoas implicam com ela. Por quê? Porque a Marina, ela se faz de Santinha, por isso que eu pus a pinela do Santinha Rui Barbosa. E ela não é. É só isso que eu posso falar. Isso, a maldade. Mais nada. Mas é que aquele choro é simulado, aquele choro é simulado? Não, ali não. Ali foi sincero. Ali foi sincero. Ela se emocionou com os fãs mesmo. Apesar que eu não vi lá, que você viu. Força Guerreiro aí. Ela limpou ali, ela limpou. É muita maldade. É que ela não queria borrar maquiagem.